Chama o galo-cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo E pega o galo, pega o galo, pega o galo-cego É a mãe! Eu vou aproveitar que tu vinha essa aqui Eu vou emendar, sabe por quê? Porque tinha chegado em maio Que isso aqui? Sempre a pessoa fica com o pé atrás Tem assim pra abrir quando vem umas coisas rinhas Eu também não entendo Mas a informação que eu tinha para dizer é a seguinte Você lembrou que eu tinha dito sobre as métricas? As métricas As métricas Tu sabe o que é métrica? Não é aquela trena A trena que estica? Não As métricas também estão na base A trena estica pra quê? Pra medir Números, não é? Números que você quer A distância Pronto Nos seus seguidores Também tem as métricas, sabia? Tem uma métrica de idade Tem uma métrica de... Tanta pessoa de tanta idade acompanha um galo Os idosos não acompanham muito As crianças não acompanham muito Entendeu? Aí as métricas Só que tem umas métricas no teu canal Que estão muito negativas Como assim? Porque Está em média aí De setenta e pouco a oitenta por cento de gente Que assiste E não crica Para se inscrever Não é escrito É E é de homem a mulher As mulheres As mulheres As mulheres não tem tempo Porque ela toma conta do marido Netinho Não existe tempo Para uma coisa de um segundo É só fazer assim Tufo Acabou Você está escrito Você está nada Não gasta nada Netinho Nada na vida A impressão digital fica anotada Para a federal buscar depois Nada Aí Netinho Está nessas métricas De setenta a oitenta por cento Das pessoas que assistem Não é inscrito Ou seja Vamos aqui Deixa eu gravar aqui Vamos mandar para o povo se arrombar Pode mandar Pode mandar se arrombar Porque não custa nada Netinho No meu ponto de vista E no teu Se arromba Porque não ajuda O cara Vendo o cara aqui Na correria aqui Inventando um negócio aqui Levanta-se em poada E aí Netinho Eu também acho que não custa nada Não custa nada É Não é Né Aí tem gente Não tem gente que entra no canal E não gosta Se arromba E é Netinho Se lasca É Pode se lascar Nós vamos procurar fazer Vai seguir o satanás no inferno Não diga isso Digo Diga não Digo Aí você não pode não Você não pode não Isso aí não pode ter por não Como é que ele está assistindo O negócio do cara Vendo o cara se lascando aqui Correndo um miúdo da porra aqui Corre para um lado Corre para o outro Pé passar horário de comer Pega o horário de trabalho Aí aquela bolinha todinha Para fazer o vídeo para a pessoa E a pessoa não está assistindo Isso aí eu tenho Não é isso que eu sou de acordo Isso aí Segura que eu vou jogar Já estou aí Não siga mais não Segura que eu vou jogar Segura Não joga não Joga não Olha qualquer coisa Eu vou tomar uma boboideira A gente vai tomar na miséria Se tu ganhar algum presente dele Se tu escutasse Tu abre Pronto Aí não Porque Existe o filme Ciaçai Quem? Ciaçai Não Aí o cara Rasgou um pau Pezinho Torou um coron Fudindo aqui Foram catar os caras Com uma pá Os pedaços Os pedaços na pá O maior que ficou A fomiga ligou E fui Estou dizendo a tudo Aí você não joga não É eu também acho Não tem esse daqui Foi um cidadão civilizado Está aqui do outro lado Aqui em cima Foi ó Está vendo É José Da Raiz Sítio São João Paudalho Pernambuco É bom que é perto Paudalho José da Raiz Paudalho aí Paudalho meu amor Pode ser algum Netinho Pode ser algum Algum remédio caseiro Né José da Raiz Raiz nesse povo Que faz né Raiz de pau É cachaça Hein É cachaça Raiz de pau Ih é Netinho Seu José Minha fera José da Raiz De pau Daz Meu povo acompanha Meio Cadê Manda bem Mandado Né Netinho É muito novo É muito até Fulho Cadê Cadê Ah pelo aí É uma pelo outro lado Olha aqui longe Tá lacrado Pô Aqui ó De lado O negócio Tá bem feio Pega O que é isso Netinho Se isso aqui for maconha Eu vou bater Paudalho na carreira E esse outro aqui É o que Netinho Cachimbo 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 é pra que Netinho Pra fumar Cachimbo de fumo Cadê Ó tem a boca Pra ir ver É Tanta na boa Querendo pisar Meu calcanhar Isso é Tanta na boa Querendo Fumo Vem Fumo Fumo Daquele voo Temo O que é voo Puxa Fumo de rolo Cheira aí Netinho Fumo de rolo Dá um cheiro daquela Netinho Um cheiro daquela Isso aqui O vovô fumava animais Ih era Netinho O vovô fumava Será que Ô Netinho Ô Netinho Deixa eu cheirar Será que Será que eles mandaram Pra lembrar a retencia Dentro do teu avô Netinho Isso é Eu vou esperar O O Paudalho tem muito Ô Netinho Tu já Tu sabe Tu sabe É assim Netinho Ô Netinho O povo diz que Esse fundo rolo Deixa o cara beber É mito ou é verdade Não É mito Mas diz que Tem um cheiro que é forte Que deixa você beber Sem beber É não Quando mistura o fumo de rolo Com É Coisa de Ô Netinho Nem foi Ô Netinho Tu aqui é um cara Assim muito intelectual É um fosco É um fosco Eu ainda não achei Tu acredita Vai 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 Vê se tem algum fosco Aqui dentro Ah cara Caramba Eu fumo muito Mas lampião Fumava Netinho Dentro da maca Eu Netinho Uma vez o vovô tava pescando Com o papai Tá ligado Um cachimbo Aí o Isso é pra meio de conta Risca A rocha Olha O vovô tava pescando Com o papai Aí o peixe puxou o vovô pra dentro da água Tá Papai ficou em cima do barco Peu por ano o vovô Papai só achou o vovô Por causa do fogo do cachimbo E foi Netinho Que subiu Debaixo da água Ah rapai Que interessante Tá faltando só tu dar uma tragada Tá faltando só tu dar uma tragada Daquele Dizia assim Não sei Só sei que foi assim Vai Olha E aí Cabeça pra baixo Tu tá parecendo O fofão Vai Hum Não pegou não Não pegou não Não Pai Seu José mandou É Cova da boa Querendo picar Meu calcanhar Ah de arunda Isso é Cova da boa Querendo picar Meu calcanhar De galá Vai Pegou Foi Netinho Netinho Cuidado que diz Que isso deixa o cara Bebo Netinho Eita Tá bom Netinho Já pegou não Demora né Ah rapaz Por isso que o cachinho dele é de metal Né Netinho Cadê ele dá um Dá um Vai Ai É Netinho Nem foi um presente de rim E nem foi um presente bom né Eu vou dar a dona sinhinha A quem A dona sinhinha Agradece a seu José Manda que a gente encerrar por aqui Agradecer Seu José Tá cavóia cortando É impressão minha É Vou levar para dar O avô do Silvânio E é O avô do Silvânio Leve Vou levar para o avô do Silvânio Leva um fumo de rolo aí atrás Vai simbora Agradece a seu José Seu José Valeu Que foda desgraça Esse que tá colando a boca Obrigado 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 Obrigado